Canção em homenagem e agradecimento ao professor Olavo de Carvalho Pela obra, pelos feitos e pela magnífica repercussão dessa obra e desses feitos nas nossas vidas Muito obrigado professor O Larro de Carvalho Obrigado por abrir os nossos olhos Com suor do teu trabalho Obrigado Olavo O Larro de Carvalho Que a ti venham as luzes de um caminho rumo à glória Sem atalho Obrigado Olavo Contra toda opinião desinformada Homens na tal reunião anunciada Cúmplices da traição vaziam nada Enquanto o povo precisava Vim as aludir a tão burra confusão Instrumento da nação Meu coração Diz Olavo tem razão Diz Olavo tem razão Depois de mil vezes Essa ficou a menos pior Valeu